Suelo ao Angelo Iroco posso madobê Suelo ao Angelo Eu tô, aí é só pra dizer assim, é só combinar Repare, o que é que acontece agora? Eu tô 25 de novembro, lança o filme Rio, São Paulo, até Porto Alegre Então eu vou estar agora de 16, 17, eu vou descer e vou ficar por lá por baixo Trabalhando até 25, 26 eu já tô aqui Você vai pedir? Eu vou 16, 17 Não, eu vou ver com o meu pai se a gente consegue fazer isso pela semana Acho que é isso, né? Ah, aí fala aí com o pessoal do Cinema Transcendental, rapaz Já que você vai estar lá, eu faço parte do Nucla Porque o Cinema Transcendental Quer dizer, todos os filmes de temática, espiritual, religiosa e tal Por causa do ruim, eu posso dizer O pessoal da divulgação A gente vai lá com a Semu pra ver se a Semu também mobiliza É isso que tem gente que tem gente que não escreve no... O que é isso? O que é isso? Seja no suporte, aí você vai falar de aula, entendeu? Você não precisa nem passar o filme inteiro pro menino de vez Mas você pode tratar com o peixe, porque você vai gastar na tecnologia O pessoal da Baiana quer fazer, tiveram, teve uma sessão aqui hoje, o pessoal da Baiana Os meninos assistiram o filme, o seu, né? Cedo, de duas horas, 130 minutos, tem uma renda do mundo de cala Aí depois, tem a sessão de capitães, eles ficaram com o pessoal da Baiana O pessoal da Baiana faz uma discussão interessante em cima do filme O pessoal da Baríola e tal, né? Quando eu falei, aí duas professores ficaram, da Baiana ficaram aí Seria um dia bom agendar com os alunos da Baiana Pra fazer a discussão da questão do uso das folhas e tal, né? Na máxima alternativa É isso, eu falei com a baiana Tem mil coisas, viu? Tem assim, não pode nada Música Música Música